Apocalipse Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Ricardo, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a vocês, os inscritos, meus amigos, a geral, todo mundo aí, tá bom? Desejo de coração mesmo, Feliz Natal pra todo mundo aí, tá bom? O pessoal do grupo lá do WhatsApp, meus amigos, tá comigo desde o começo, o pessoal que tá chegando agora, o pessoal novo, os inscritos, principalmente os inscritos que tá sempre comentando, sempre dando uma força no canal, tá bom? Então, passei pra desejar um Feliz Natal pra vocês aqui, tá? Agora é hora nos comentar aí, deseja Feliz Natal, que já tá valendo já pra geral, tá? Então, molecada, eu vou encerrando por aqui, desejando um Feliz Natal pra todo mundo! Tudo de bom com o Natal de vocês, sejam maravilhosos, perfeitos! Como esses fogos iluminando, tudo! Ah, cala a boca, moleque! Feliz Páscoa, Feliz Carnaval, Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal, toma! Olha, molecada, já viram o Papai Noel pegando fogo? Tá bom, vou nessa aí, molecada, Feliz Natal pra todo mundo, tá bom? Só fiz esse vídeo pra agradecer a todo mundo aí, os inscritos, todo mundo aí, tá bom? Feliz Natal, fui! Feliz Natal, fui!